Música Ah, eu já não sei o que fazer No pé rapado, no salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra te comer Carro despejado quando pegou o meu carro Agora vou conversar com ela lá Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Eu vou pro cidade Eu não tenho carro, não tenho preto E se tem carro, é porque ela faz O meu rata, 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 rata Não é mulher, porra É tão gostoso pro meu rata, rata, rata O livro é bom Ah, eu já não sei o que fazer No pé rapado, no salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra te comer Já fui despertado quando levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou publicidade Um pau que eu mandava, um pau que eu mandava Um bicicleta e um него é porque eu andava O meu rato, meu rato, meu rato, meu rato É tão gostoso, meu rato, meu rato É tão gostoso, meu rato, meu rato, meu rato Tchau, tchau.